Esses amigos cometeram um erro. Isso é assassinato. É cadeira elétrica. Não importa o culpado. Vamos cozer o corpo. E agora, tem um homem com sede de vingança. O que você quer? Neste sábado, 11 da noite. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Se beber, não dirijo. Na tela máxima.